Existem muitos personagens misteriosos no Fortnite E também existem personagens que você olha assim e fala Qual que é a história desse personagem? Felizmente, graças ao Fortnite, agora que eles conseguiram colocar NPCs no mapa do Fortnite Eles finalmente colocaram algumas descrições e coisas que revelam a origem e a história de alguns personagens Incluindo as skins do próprio passe de batalha Foi assim que surgiu a série de origem e história dos personagens do Fortnite Incluindo já tem episódios de todos os personagens do passe de batalha aqui no canal Leôncio E hoje eu vim trazer pra você aqui a origem e história da bala no alvo E se você já quer saber sobre tudo isso, já aperta no like, se inscreve e ativa o sino das notificações Pra você ser o primeiro inscrito a chegar aqui, eu sempre te dar um coraçãozinho a responder seu comentário E você saber da história e origem dos personagens antes de todo mundo Lembrando que aqui no canal Leôncio é vídeo às 9h30 da manhã Então já ativa o sino das notificações e também o alarme do seu telefone pras 9h30 Que assim você sabe que isso é um vídeo novo aqui no canal Lembrando também que daqui a pouco às 10h30 sai vídeo no canal principal Senhor Leôncio Que tem sempre um vídeo super incrível lá todo dia Então já faça like, se inscreve e ativa o sino das notificações lá também E também o alarme pras 10h30 E mais tarde às 8h da noite, live da loja de itens aqui no Leôncio de volta Então aqui com o Leancinho é conteúdo o tempo todo É conteúdo que não acaba mais Bem, e agora falando sobre a origem da bala no alvo Ela é o NPC de número 12 E esse que é o 13º episódio da nossa série Porque eu do Predador acabei fazendo antes da bala no alvo Mas a bala no alvo é o nosso personagem daqui de hoje Bala no alvo, eu nunca erro Bala no alvo é uma soldada altamente competitiva Determinada a se tornar a melhor mercenária da ilha Ela vai dar o seu melhor contra quem tiver coragem de desafiá-la E vai soltar o verbo na intimidação Cara, eu adoro a bala no alvo Isso aqui fala um pouco sobre ela e a personalidade dela Que ela sim, a profissão dela é ser mercenária Ela entende bastante de armas, de vários tipos de armas diferentes E tem uma mira excelente Além de ser uma pessoa que é bem debochada pra intimidar os seus oponentes E fazer eles sentirem medo Bem, bem parecido aí com a personalidade de muitas pessoas que jogam no competitivo Usam skins intimidadoras pra quando você olhar ela no meio da partida e falar Nossa, por exemplo, olha uma sirene com uma picareta da varinha estelar São personalidades intimidadoras do competitivo do Fortnite E a bala no alvo também é uma pessoa intimidadora Fora isso, ela quer se tornar a melhor mercenária da ilha Comprovando que tem vários outros mercenários por aqui também Bem, a NPC da bala no alvo se encontra nas chaminés chamuscantes Aqui em cima no mapa Ela não tem outra localização além dessa Bem, ela fica aqui com essa areazinha pra treinar tiro E também com vários equipamentos aqui em volta também Aparentemente ela nunca erra um tiro E você pode vir aqui conversar com ela Ela vai falar Eu nunca erro Tá bom, já entendi isso E se você falar aqui também, ela fala Parece que já limpava esse lugar Gol, o que você acha da bala no alvo? Bom, Leôncio, achei muito interessante Até porque eu não sabia que ela era uma mercenária Será que tem outro NPC também que tem esse mesmo estilo, Leôncio? Cara, sim E é do passe de batalha E é a própria Rizzi que você tá vestida aí E ela tem uma interação com a bala no alvo Se eu vier até a bala no alvo, ela vai falar Eu nunca erro Mas se você vier, ela vai falar outra coisa Fala pra mim o que ela fala, Gol Você precisava estar aqui quando o devorador apareceu Você ia adorar Cara, basicamente Ela fala sobre o devorador Mas não o devorador de mundos galácticos E sim o monstro Katos O devorador Ele era conhecido assim Ele era conhecido assim Isso significa que ela tá aqui desde quando a ilha era de outro jeito E ela tá aqui até hoje Então ela sabe que a ilha mudou Ela sabe que tudo mudou desde aquela época E ela tá aqui desde aquela época e se lembra de tudo isso O que é mais impressionante Então ela foi uma das pessoas que com certeza ajudou a derrotar aí o devorador O monstro Katos Isso significa que mais pessoas podem estar aqui no loop Nessa ilha atual E se lembram das coisas que aconteceram naquela ilha antiga também Isso inclui os próprios Joneses e vários outros personagens Bem, essa aqui é a loja de itens de hoje Temos vários itens muito interessantes Você pode vir aqui na sua loja de itens Apertar o botão de apoiar um criador E apoiar o code Seleôncio Pois seus inscritos míticos apoiam esse code Então vira um inscrito mítico você também Você já sabe qual code apoiar Clica em aceitar E tamo junto Pois quando você apoia o code Seleôncio Você ajuda demais mesmo E você sabe né Só os míticos ganham as partidas com muito poder Então além de tudo parece que ela também tem uma pequena admiração pela Rizy Ela sabe da história da Rizy E tem uma pequena admiração por ela também Bem, e se você gostou da origem do Abala no Alvo E quer saber a origem de vários personagens do Fortnite De outras temporadas e dessa também Já aperta no like, se inscreve e ativa o sino das notificações Pra você sempre ser o primeiro inscrito a chegar aqui também Lembrando de me apoiar na loja de itens do Fortnite Seleôncio é meu code E a próxima barra origem história que a gente vai ter aqui no Fortnite Vai ser a do Bando Olheiro Lembrando, quer jogar comigo e participar das personalizadas do canal Basta ir no nosso Discord que tá aqui na descrição Passa no nosso Discord lá que tá rolando personalizada todo dia Eu vou ficando por aqui, eu fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri